Maria Efigênia Gomes Moraes, de 73 anos, morreu depois de uma plataforma de elevador cair sobre ela. O acidente aconteceu ontem, aqui em Maringá. A vítima estava neste sobrado e estaria na cidade a passeio, visitando uma amiga. A senhora, de aproximadamente 60 anos, ela foi prensada debaixo do elevador e o médico acabou constatando o óbito. A equipe médica do SAMU chegou com o suporte dos bombeiros. Os socorristas fizeram um atendimento no local, mas por causa das graves lesões, a mulher não sobreviveu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a plataforma de acesso para cadeirantes fica no fundo desta casa. É feita de alumínio e ainda não se sabe o motivo da queda desse elevador. Para entender o que aconteceu, a investigação segue com a polícia civil. Ninguém sabe explicar como isso aconteceu. O elevador não tem ali uma porta de segurança, uma porta de vidro que a pessoa pode abrir e realmente ficar embaixo do elevador. Então ela ficou numa situação bem vulnerável. Agora, o que de fato ocorreu, a gente chamou a polícia científica para fazer as verificações de praxe.